Música Fala meus cachorreiros, sejam bem vindos a mais um podcast passeio guiado com o Rafa Leixo O podcast o qual você deve ouvir enquanto passeia com seu cachorro Estamos aqui na nossa... qual edição? Eu tô na rua e eu nunca sei a edição exata que a gente tá Mas eu acredito que é 22 ou é 23 Exatamente, já são 22 semanas, 23 semanas Mandando um podcast pra vocês todas as terças-feiras Às 10 horas da manhã Sobre passeios, exatamente Passeio guiado, o que seria o passeio guiado? Estou te guiando pra você melhorar e dar um melhor passeio pro seu cachorro Todas as terças-feiras você tem essa opção Tá? E aí? Vamos lá, vamos pensar Aqui, na verdade, vamos pensar não Hoje eu quero fazer um link com vocês Sobre investimento e gastos Investimento... Vem, Skullion Vocês acabaram de presenciar um cachorro solto E eu atravessando a rua, ele atravessou pra vir em cima da Skullion Tem noção disso? Então se você anda com seu cachorro solto Chegou a hora de você parar com isso, cara Seu cachorro pode sofrer um grande acidente Ainda bem que nada aconteceu Mas vamos lá Vamos falar sobre investimento e gastos Investimento e gastos no passeio E se eu falar pra você que o seu passeio Que vem sendo um passeio bom Ele é um passeio no qual você vem investindo no seu cão E ele vai te trazer um lucro Ele vai te dar uma renda extra Você ficaria feliz com isso? Então é exatamente isso que a gente vai falar E se o seu passeio não vem sendo um bom passeio com o seu cachorro Você vem tendo um grande prejuízo Na real, você vem gastando muito mais do que você ganha E com isso você vai entrando sempre no vermelho Toda vez que você vai passear com o seu cachorro Você entra no vermelho E o porquê que eu tô falando isso, galera Há alguns dias eu sigo um cara no Instagram Que fala sobre investimentos e tal e etc O nome dele, ele é um... Ele é Israel, ele é de Israel Ele é de Israel? É, eu não sei exatamente de onde ele é Mas ele é tipo Israel É um negócio assim E ele é um cara que... Ele dá muitas patadas nas pessoas Muitas, muitas, muitas patadas E ele fala sobre investimento Investimento, como você não fica pobre, né? Como você não morre de fome E como você conseguir investir de uma melhor forma O seu dinheiro Pra que você não dependa de viver Pensando em ter que ganhar E sim que o seu dinheiro trabalhe por você Bom, eu sigo esse cara, o nome dele é Ben Suel Ben Sueldo Procurem aí, depois se vocês quiserem seguir ele E já fiquem preparados que ele vem com muitas patadas pra gente, tá? Mas eu adoro ele E por que que eu tô falando isso? Por que que eu tô linkando o nosso passeio guiado com investimento? Exatamente, galera O Ben fala uma coisa que é muito importante Que é o seguinte Nós, brasileiros, somos os... Estamos no país Onde nós temos os juros mais altos do mundo Exatamente Nós pagamos os juros mais altos do mundo E sabe o porquê? E aí ele fala Sabe o porquê Que o Brasil é o país com os juros mais altos do mundo? Porque nós somos muito bons pagadores E o que isso tem a ver com um treinamento E na verdade com o passeio dos nossos cães? Se você for pesquisar Em todos os outros países Principalmente os países europeus e americanos Você vai encontrar também estudos que falam A quantidade de cães não treinados É muito baixa Então na verdade a quantidade de cães treinados lá é muito alta É muito alta Então é muito difícil em países europeus Em países americanos Que um cachorro não seja treinado Que um cachorro pet É um cachorro doméstico Que mora dentro da casa de uma pessoa Que ele não tenha um treinamento Que ele não passe por um treinamento Então isso é muito difícil de acontecer E devido a isso Obviamente os processos e os passeios dessas pessoas São muito mais constantes Então pensando nisso Quando o Ben fala sobre esse dado Então ele traz esse dado pra gente Que o Brasil é o país com o maior juros Que tem o maior juros E aí ele fala o porquê disso Que é porque as pessoas pagam E quando ele fala as pessoas pagam Real, a gente paga juros de tudo Juros do cartão de crédito Juros do cheque especial Juros daqui, juros dali E a gente paga A gente tá lá Devo, não nego E pago enquanto eu puder E o Ben fala uma coisa muito legal Que é o seguinte Ao invés de você Isso é o Ben que tá falando, tá galera Ao invés de Vou dar uma segurada aqui Só pra passar o farol O Ben fala o seguinte Ao invés de você Ficar entrando em novas dívidas Pra você conseguir Tirar uma outra dívida Que é Sei lá Pegar um empréstimo Pra pagar uma dívida antiga Ele fala que é melhor Você parar de pagar tudo Então você não paga nada Entende que você vai ficar Com o nome sujo na praça Que você vai ficar devedor Até você conseguir Se reestruturar Se reestabelecer Pra que você possa fazer O pagamento à vista Dessa dívida que você tem Isso são dicas do bem Mas aí eu trouxe isso Pra dentro do nosso mundo Que é o mundo dos cachorros Que é o seguinte Se você Vem tendo gastos E aí eu falo de gastos Que são os gastos Que o seu cachorro Vem te dando Durante esses passeios E o que são gastos? São coisas que o seu cachorro Vem fazendo De errado E você Vem Tentando Pagar esses gastos Então o que seria Tentando pagar esse gasto? Tentando resolver Pegando cheque especial Pegando juros aqui Juros acolá Você só vem aumentando Seus gastos Você só vem piorando O seu tipo de juros Você só vai trocando De juros Você vai pulando De galho em galho Isso é quando acontece Quando você não sabe O que fazer E como fazer Com o seu cachorro O que você não sabe O que fazer Durante o passeio E como fazer Pra ter um melhor passeio Com o seu cachorro E você vem somente Tentando fazer coisas Sem sentidos O que que seriam Coisas sem sentidos? Dá um tranco aqui Dá um tranco acolá Dá uma branca aqui Uma branca acolá É como se você Estivesse entrando Em várias dívidas O que vem causando Com a sua conta bancária E a gente está falando De cachorro Então o cachorro É sua conta bancária O que vem acontecendo Com a sua conta bancária Ela está sempre No vermelho E cada vez mais Você está Devendo Pro banco Por quê? Porque você não sabe Como finalizar Como cancelar Como acabar Com aquela dívida E você vem se endividando Todos os dias Né? Com tentativas erradas Então Seguindo a linha do bem Que é essa de Parar de pagar Você para de pagar Até você saber Como resolver Para depois você Voltar a pagar Ou então você Liquidar essa dívida Então Seguindo essa linha De pensamento do bem O que nós vamos fazer Qual é a dica Que fica aqui Para esse Podcast de hoje Tá? A dica é a seguinte Se você não sabe O que você tem Que fazer com o seu cachorro Você não passou Por um treinamento Você não tem O dinheiro Vamos falar o dinheiro Tá? Entre aspas Pensem aí que eu estou Com os meus dedinhos aqui Falando entre aspas Se você não tem O dinheiro completo Para fazer o pagamento Dessa dívida Que você vem tendo Com o seu cachorro Desse seu gasto Diário Que você vem tendo Com ele Não faça nada Não faça nada Então o que eu posso Sugerir para vocês Então pare De tentar resolver Problemas de formas erradas Pesquise formas De como você vai resolver Esse problema De uma melhor maneira E aí sim Você começa A pagar as dívidas Que você tem A resolver o problema Que você tem Com o seu cachorro Durante o passeio Para que aí você se torne Um não mais devedor E sim Um investidor E o que que é Um investidor O que vem a ser Um investidor No mundo canino No mundo do seu cachorro Que não sabe passear Um investidor É aquele cara É aquela pessoa Que a todo instante Ela está investindo No seu cão E o que que ele está investindo Quando eu falo isso Eu não estou falando Que você tem que investir Dinheiro não Você tem que investir Treinamento E treinamento Vai levar você Ao seu grande resultado Ao seu grande investimento Ao seu lucro Por que? Vamos supor Que você está lá E você Pô, estou tentando investir Aqui no meu cachorro E E eu não E você não Você não está nem tentando Você não investiu E aí você só está tendo gastos Você tem gastos Diariamente Com guia Você tem gastos Você tem trocado De guia Você compra guia de corrente Aí você compra O peitoral Que você acha que vai resolver E não resolve Aí você compra O colar Que você acha que vai resolver E não resolve Aí você vai passear E não vai mais Aí você tem um gasto maior Por que? O seu cachorro não passeia Ele não Não gasta A unha dele A unha dele não lixa Pelo fato da unha dele Não lixar Você tem que levar ele No pet shop Você vem comprar Uma tesoura Para cortar a unha E aí você vai ter Esse monte de gastos E se você Parar Com esse monte de gastos E trocar ele Por investimentos Que é Saber como lidar Treinar Educar Você vai parar Com todos esses gastos E vai retomar Todos os seus investimentos E o que são investimentos O que a gente faz Para a gente investir Para a gente ter um bom retorno Desse investimento Que é muito o que o Ben fala Então Quando a gente faz um investimento A gente tem que ter retorno Sobre esse investimento E o melhor investimento Que a gente pode fazer Para os nossos cães É nos dedicarmos Então O que que é O que que seria a dedicação Vamos aqui Para o nosso passeio guiado O que que seria a dedicação Para a gente ter um bom retorno Desse investimento Que vem sendo criado Que a gente vai fazer A nossa dedicação Seria todos os dias A gente passear Com o nosso cachorro A nossa dedicação Seria todos os dias A gente ensinar Como a gente deve Se dedicar com o nosso cachorro Para que esse investimento Seja um investimento bom A nossa dedicação Tem que ser sempre algo Que a gente vai levar Para o nosso cachorro Que vai trazer algo Que vai trazer algo bom Para a gente Né E geralmente Investimentos A longo prazo São investimentos melhores Do que investimentos A curto prazo Por quê? Porque os riscos São menores Quem quer investir Em algo que vai dar risco Que vai ter risco Que vai te gerar risco Ninguém quer fazer isso Então a gente tem que É por isso que os investimentos São assim Investimentos a mais longo prazo Eles dão maiores resultados Eles dão melhores resultados E nem sempre maiores Tá? Investimentos a curto prazo Eles dão resultado Eles podem dar até Maiores resultados Só que aí tem um grande problema Ele é um resultado Com muito risco A gente pode tirar algo Desse tipo Com o simples fato Da gente ir lá E comprar uma guia Ir lá e comprar um colar Identificado Um colar Um colar Que a gente vai usar No nosso cachorro Que pode ser um colar De correção Que pode ser uma guia unificada Um peitoral Peitoral easy walk Que é É um investimento Que a gente está fazendo Mas De muito risco Por quê? Não é um investimento A longo prazo É um investimento De um prazo curto Porque você vai lá Vai comprar Ah não deu Puta Perdi dinheiro Entende? Então sempre que a gente Faz investimentos A longo prazo E o que seria A longo prazo? Seria um treinamento Constante Seria um treinamento Diário Seria um passeio Diário Seria um passeio Constante Seu cachorro Passear todos os dias Seu cachorro Passar por um treinamento De como ele deve Passear todos os dias Isso é um investimento A longo prazo E esse longo prazo A gente vai colhendo Esse fruto Que a gente vem plantando Conforme as coisas Vão acontecendo Então durante anos Vamos supor aqui Que nem eu Eu estou treinando A Scully Durante A Scully fez 3 anos A pouco Durante 3 anos Eu venho treinando A Scully Venho treinando E melhorando Cada dia mais Cada dia mais Eu estou investindo Nesse meu investimento A longo prazo Logo O meu esforço Vem sendo Cada vez menor Óbvio E a minha colheita Então E o meu lucro Desse investimento Vem sendo Cada vez maior Por que? Ela já está Se condicionando Ela já está Ficando melhor Ela já está Ficando mais Treinada Ela já está Ela já Entende muito melhor Os meus sinais Além disso Ela entende Também muito melhor Os sinais Do mundo De como as coisas Funcionam De como um passeio Muito bem feito Funciona Isso faz com que Cada vez mais O meu passeio Seja melhor Hoje 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 Eu consigo Passear Para vocês terem Uma noção Sem que eu Coloque a mão Na guia Se eu quisesse Eu conseguiria Passear com a Scale solta Porém Eu não faço isso E eu não indico Que ninguém faça isso Porque o grande problema De todos os cães Em convívio social Não são os cães São as pessoas Que não treinam Então Eu posso pegar aqui De uma população geral De fazer uma média Aqui Eu acredito que nem 10% Da população Hoje Treina seus cães Então o grande problema Não são os cães O grande problema São as pessoas Que não os treinam Então Eu posso passear com as cães Sem guia E solta Mas eu não faço isso Nem por causa dela É por causa das outras pessoas Que passeiam sem guia E solto Mas os cães Não tem obediência alguma Então esse cachorro Pode atravessar a rua Pode tentar morder esse cães Eu tenho vários outros podcasts Aqui falando sobre Esse tipo de tema Que eu sou totalmente contra O passeio de cães soltos Né Eu sou totalmente contra Você levar o seu cachorro Pra Num parcão Ao invés de Dar um bom passeio pra ele Nunca é por causa Do seu cachorro E sempre é por causa Do cachorro dos outros Tá Então que fique isso Muito bem claro Muito bem estabelecido Então O que eu recomendo a vocês É que comecem o quanto antes A fazerem investimentos A longo prazo Nos cães de vocês E quanto mais investimento A longo prazo Vocês fizerem Maior serão os resultados Que vocês vão obter Com esses seus cães Com esses cachorros Com esses animais Que vocês Se propuseram a ter Se propuseram a ter E aí a gente fala E aí eu posso entrar Numa coisa que as pessoas Falam muito Ah eu tenho cachorro Mas eu tenho cachorro Pra ele me amar E cara Quanto mais você tem Esse cachorro pra ele te amar Mais você precisa amar ele A gente fica sempre pensando Você tem o seu cachorro Você tem que dar uma boa qualidade De vida pra ele Você tem que investir nele E por isso Entra essa brincadeira aqui Hoje que nós falamos Sobre investimento Versus prejuízo Eu quero que os cães de vocês Eles deem retornos Pra vocês E não prejuízo pra vocês Que o investimento Que vocês fazem Com os cães de vocês Sejam investimentos retornáveis E não investimentos com prejuízo Geralmente se você não investe Você sempre vai ter prejuízo Tá bom? Bom Eu fico por aqui Esse foi mais um podcast Passeio Guiado com o Rafa Leixo Na semana que vem Às 10 horas da manhã Você vai receber outro aviso Você vai ter outro podcast Eu fico aqui Gente E eu preciso de vocês Que vocês comecem a me ajudar Os temas estão ficando curtos Os temas estão ficando menores E eu preciso que vocês Me deem alguma dica Do que eu posso falar Sobre Aqui pra vocês No Passeio Guiado Beleza? Além disso Não percam todos os outros conteúdos Que vocês têm Pra Pra ouvir Pra assistir Todos os dias Às 9 horas da noite Sai um novo Um novo vídeo De uma nova dica Onde é retirado de uma aula Com um aluno De um bate-papo Com algum seguidor Que são as pequenas Diquinhas As pequenas pílulas Todas as quintas-feiras Todas as quartas-feiras Nós temos O papo de impacto Infelizmente não está sendo regrado Todas as quartas-feiras Um papo de impacto novo Pois ele não depende exclusivamente de mim Eu preciso alinhar horário Com as pessoas Com os alunos Pra que esses papos de impacto Sejam criados Sejam gravados E isso nem sempre É uma coisa fácil Tá? Mas todas as quintas-feiras Eu posso garantir pra vocês Que nós temos uma live No YouTube No Facebook No Instagram Agora Uma live Que ela se chama Notícia do Cão Onde eu pego uma notícia E eu Esmiúço ela Esmiúço? Que fala? Não sei Esmiúço ela Desmiúço ela Não sei lá como é que fala Eu pego essa notícia E a gente vai bater papo Sobre essa notícia aí Tá bom? Na sexta-feira Nós temos o Dog Challenge Estamos na Oitava edição Então Sexta-feira Eu faço uma live De manhã Bem cedinho Sete horas da manhã E na parte da tarde Você também recebe Uma das edições Do Dog Challenge Ao final de semana Vocês já sabem Aquela boa e velha votação E no sábado E aos domingos Vocês conversam Com um dos meus cães Toda segunda-feira Blog do Dog E já chegou terça-feira De novo Com mais um Passeio Guiado Eu fico por aqui E a gente se ouve No próximo Passeio Guiado Fui! Passeio Guiado 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 Passeio Guiado